E hoje vamos ao teatro assistir as aventuras do Sonic! Simbora galera! Bem-vindo ao canal do Bernardo Fonts, sou eu! Vídeo novo! E aí galerinha do canal do Bernardo Fonts! Pessoal, hoje a gente tá aqui num lugar incrível, aqui no teatro em Rachuelo porque vai acontecer a peça teatral A Aventura do Sonic! Isso aí, as aventuras do Sonic pessoal! Olha só que legal aí ó! Trouxemos o Sonic aqui fake né, o bonequinho de Bernardo Bernardo já tá todo equipado aqui também Mamãe, papai, junto com o Bernardo pra assistir essa peça e você é convidado da gente também pra curtir aqui Então vamos embora? Bora! Vamos embora a... Agora! Vamos embora! Ô Sonic, Sonic! Ah, ô não, Sonic não Bernardo! Ó, estamos aqui hoje pessoal aqui ó, as aventuras do Sonic Teatro Riachuelo aqui em Natal, é a peça teatral hoje ó, 29 de outubro O Sonic tá aqui, eu já vi o Tails por ali também, cadê o Tails? O Tails já entrou Estamos na fila aqui pra entrar Muita gente aqui, muitas crianças Bernardo já tá com o seu Sonic aqui ó, na mão Eu vi aquele vermelho aqui, como é o nome do vermelho, Bernardo? Como é o nome do vermelho? Nogos? Nogos? Como é o nome dele? Ó, já passamos aqui da entrada Agora vamos procurar nossa cadeira, nosso cantinho E a mamãe que comprou, disse que encontrou o melhor lugar pra gente Foi o melhor lugar, lá na frente A gente vai assistir o espetáculo A peça teatral do Sonic As aventuras do Sonic Quero só ver Vamos lá, Sonic Já vim pegar as aguinhas da gente aqui Todo mundo abastecido, porque é agora, hein? E vamos embora Bora, Sonic Pronto, papai e mamãe pegam o celular de vocês Agora é só me Vamos fazer o seguinte A brincadeira agora vai ser pelo celular É aqui, nessa aqui Papai e mamãe pegam o celular Ela vai, vai fazer agora o último congadão O último congadão 26, 28 e 30 Deixa eu ver Agora é o seguinte Quem entrar no nosso Instagram A primeira pessoa vai ganhar esse brinde pro Vinil Nosso Instagram é Clubelândia Oficial Opa, encontramos aqui o nosso lugar Encontramos aqui Olha aí, chegamos O rapaz tá sorteando ali umas coisas Que a pouco começa E aí, Sonic, tá feliz? Vamos embora Ver o Sonic verdadeiro hoje aqui, hein? Não é esse aqui não, viu? É o verdadeiro que vai aparecer ali Foi aqui que a gente veio assistir o show do Gato Galáctico, né? Tá com sono, né? Apagaram as luzes do teatro, pessoal Apagaram as luzes Acho que é agora, viu, Bernardo? Eita! Oi, pessoal! Ah, eu devia ter imaginado O Eggman tentando me derrotar E com robôs, como sempre Ah, mas eu não vou deixar barato Vou chamar meu amigo pra me ajudar nessa missão Vocês querem ajudar, criançada? Então vamos nessa! E agora, quem vocês acham que o Sonic vai chamar pra ajudar ele contra o Dr. Eggman? Cuidado, Sonic! Ele é muito perigoso! É o Tails! Olha o Tails aí, pessoal! Que legal! Olha só quem aparecer ali! E olha o Noglots aí! Mas ele está do lado do Dr. Eggman Vem pro nosso lado, Noglots! Vamos juntos derrotar o Dr. Eggman! Finalizar uma próxima criação Está construindo um filme chamado Metal Sonic Então precisamos dar o nosso plano, Sonic O que você tem em mente? É... já sei! Vou chamar a Amy pra nos ajudar com o seu martelo destruidor Vocês nos ajudam, crianças? Sim! Então gritem comigo! Amy Rose! Agora o nosso time está completo A Amy chegou! A 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ei! Cadê o Sonic? Eu quero o Sonic! Encontrei você, monstinho azul! Eu quero o Sonic! Mais uma vez você perdeu a égua Suas criações não são falhas para mim e meus amigos E como eu digo, você nunca vai conseguir roubar as minhas esmeraldas É isso que a gente sobe O cartão de estupro é conseguir destruir todo o robô do Dr. Eggman Com as nossas forças unidas vamos destruir qualquer coração dele Ele não será suficiente para mim e para você E bem para a nossa cidade Tudo bem, mas você é fracasso Mas eu voltarei, eu voltarei Sonic Pode voltar, que eu sempre estarei aqui E quem gostou ainda é o Grito Sônia, será que eles gostaram, Sônia? Quem gostou ainda é o Grito Poxa, Grubelândia, a turminha de Natal não veio Será? Olha só a turminha de Natal aí Muito obrigado, garaninha de Natal Vocês foram nossa porque a gente é A gente É a aventura de Sonic Uma salva de palmas pra vocês Tchau, gente Essa aventura foi demais O Sonic e seus amigos conseguiram vencer Valeu Música Música